Boa noite pessoal, sejam bem-vindos, boa noite a todos, Caroga, Teixeira, Freitas também está cá, vamos dar um bocadinho para o nosso craque entrar, nosso craque de hoje, Noite Viegas, Rubem, Joel, bem-vindos, Inês, o Marques também já entrou, Boa noite a todos, vamos dar aqui mais um bocadinho para o João entrar, e para começarmos, vamos tentar começar a horas hoje, Viva o Mar, temos cá mais o craque hoje, Agostinho, Tiago, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um live, Guilherme, Gonçalo, boa noite, eu vou dar aqui mais 30 segundos, 1 minuto no máximo, está bem, para ver se o pessoal vem, se o pessoal vem entrando, porque depois quando o craque entrar, isto depois em princípio vai, vai nos ter aqui mais pessoal a assistir, Boa noite a todos, mais um pouco, vamos lá então, dar início a isto, sejam todos bem-vindos, só aqui uma pequena introdução, hoje temos aqui mais um craque do futebol nacional, do futebol de formação, estamos convencidos que daqui por uns tempos, este jovem vai estar aí a brilhar nos relevados nacionales, eu vou chamá-lo aqui à nossa conversa, para o nosso live de hoje, para mais um live. Viva João! Boa noite! Então, tudo bem? Está tudo bem? Sim, sim. Está tudo bem? Como é que está a ser esse período? Sei que estás aí a passar um período de férias, não é? Como é que está a correr as coisas? Está a correr tudo bem, há umas mini-feriazinhas aqui no Algarve, está a correr tudo bem. Passei do confinamento, já estavas farto do confinamento, e agora foste gozar um bocadinho. Sim, vim gozar umas feriazinhas. Muito bem, João, olha, em primeiro lugar, muito obrigado, em nome da equipa do ELA Futebol, por teres aceito o nosso convite, para falares aqui um bocadinho connosco, para contares um bocadinho aqui do teu percurso. Estamos muito contentes de ter aqui connosco. Conforme é que é panágio, nós gostamos sempre de começar, eu vou aqui fazer uma breve introdução, daquilo que quem tu és, qual é que foi o teu percurso. Tu vieste muito jovem para a academia do Sporting, com 12 anos. Sim, sim. Conta já com umas quantas dezenas de jogos nos escalões de formação, nos escalões de formação e nas equipas jovens do Sporting. És um atleta já com 39 internacionalizações pelas seleções jovens. Já é uma marca muito interessante. Mas como é panágio aqui no início das nossas conversas, isto tudo acaba por ter começado lá muito atrás, quando tu eras em mil. Há vários anos atrás. Exatamente. E era por aí que nós gostávamos de começar a conversa contigo, que tu nos explicasses aqui um pouquinho onde é que começou o teu percurso do futebol. Bem, o meu percurso começou já há vários anos atrás. Comecei com 6 anos a jogar no Barzinho. Com 6 anos. Depois passei 5 anos, se não me engano, 5, 6 anos no Barzinho. Depois transitei para o Rio Abo. Do Rio Abo passei lá um ano já com várias propostas de alguns clubes grandes. Benfica, Sporting, Porto, Braga. Várias propostas. E depois fui para o Sporting. Depois dessas propostas todas foi o clube que eu escolhi ir. Fui para o Sporting e agora tenho que estar deixando-os todos até agora no Sporting. Ok. Não querendo entrar aqui em grandes pormenores, mas queres partilhar um pouquinho com o nosso colega que foi a tua decisão para ter escolhido o Sporting. Ou seja, o facto do Sporting ser um clube com uma grande tradição na formação de jovens jogadores ajudou nessa tua decisão? Sim, sem dúvida. O Sporting é um clube que já por tradição tem forma de grandes jogadores. Já formou antes e continua a formar. Tem sempre muitos jogadores na equipa principal que são da formação. E na altura a proposta foi a melhor. Também foi o sítio onde eu gostei mais de estar. Fiz vários treinos no Sporting. E foi o sítio onde eu gostei. Onde as pessoas me acolheram de certa forma melhor. E também dei a minha decisão. Muito bem. Eu diria que, não querendo adivinhar, mas quase que aposto que hoje se calhar também é um dia em que tu deves se sentir satisfeito por um colega teu que ontem teve a oportunidade de estrear na equipa principal do Sporting. Sem dúvida. O Quaresma. Ele está aí. Ele anda aí, o Quaresma. Anda, anda aí. Está aí. Aproveitamos para dar os parabéns aqui em direto ao Quaresma pela estreia dele na equipa principal do Sporting. E é precisamente isto que... Ou seja, estas nossas conversas são precisamente também para isso. Ou seja, para dar um pouco de voz aos jovens da formação. E para as pessoas perceberem que isto tudo tem um percurso. Vocês têm um percurso que é longo. E que com muito trabalho vocês acabam por lá chegar. Aqueles que têm uma qualidade acima da média. Sim, sim. E é muito importante para nós perceber isso. Diz-me uma coisa, João. E se tu tiveste esse teu percurso reuave, varzim, Sporting, e quando é que tu tiveste a ideia que tinha jeito para o futebol? Ou seja, quando é que foi que tu te apercebeste que tu tiveste a influência de alguém na tua vida que tivesse-se encaminhado para este esporte, para o futebol? Foi assim. Nos primeiros anos de Varzim, ainda estava a habituar-me ao futebol de 11 e tudo mais. Mas foi para aí no meu terceiro ano, quarto ano, as pessoas diziam-me que eu tinha jeito. Eu fazia, por vezes, a diferença nos jogos com golos, com assistências. E, a partir daí, também começaram a surgir clubes, como eu já tinha dito. Começaram a surgir clubes com interesse. E eu pensei, bem, se calhar eu até tenho jeito para a coisa e até tenho um certo potencial. E, a partir daí, comecei sempre a pensar mais à frente. Também era muito focado, sempre fui muito focado. Gosto de trabalhar também sempre por fora. E, sem dúvida, foi a partir daí que eu comecei a ver que, se calhar, um dia poderia fazer do futebol a minha profissão. E que é o que eu quero mais. Muito bem. Tu tinhas alguém na tua família que tivesse sido atleta? Ou alguém próximo de ti, ou não? Tenho. Os meus primos jogavam todos à bola. O meu irmão também jogou à bola. E foi o meu irmão também que me puxou mais para o futebol. Eu via muitos jogos com ele também, quando era mais novo. E ele puxou-me, de certa forma, para o futebol também. Gostava de ir jogar à bola para a rua com ele. E os primeiros passos com a bola foi com o meu irmão. Ok, muito bem. Outra coisa, como já tivemos aqui a oportunidade de falar, tu vieste muito jovem para o Sporting. Ou seja, com um miúdo de... Se não me falha a maior, eu acho que tinhas 12 anos quando vieste para a academia, correto? Foi por volta dessa idade. Sim, sim, sim. Não é fácil, com um miúdo de 12 anos, afastar-se da família e dos amigos. Como é que foi esse período para ti? Como é que tu te foste conseguindo aguentar? Tu tinhas os teus pais a vir-te visitar com alguma frequência, ou não? Ou os teus familiares? Bem, o início foi complicado, porque estávamos habituados desde pequeninos a estar sempre lá em casa, com os pais, com a família, com os amigos mais próximos. E ao início foi um pouco um choque para mim. Para mim e para todos. Quando vão assim para a academia. Mas, bem, é o meu sonho. É algo que eu já quero muito. Que é o futebol. E vou-me sempre agarrando aos meus laços familiares. Porque é também por eles que eu quero fazer isto. Não só por mim, mas também por eles. Porque eles abdicam-me muitas coisas. Vão-me visitar muitas vezes aos fins de semana. Abdicam dos seus próprios fins de semana. Para me irem visitar, para irem ver os meus jogos. E tento-me agarrar sempre à minha família e àqueles que me querem bem. Claro que sim. E agora que estás a entrar numa fase quase que adulta, não é? Mais cedo ou mais tarde vais ter que acabar por sair da academia e ter que viver sozinho. Temos aqui um craque hoje aqui juntamente connosco, não é? Está cá o Bruno. Está cá o Bruno. Está para aqui a mandar umas dicas. Não desconcentres, não é? Qualquer ideia é tu que podes chegar àqueles patamares. Diz-me uma coisa. Agora que estás a entrar numa fase de transição. Bolo sénior, quase perto do futebol sénior. Estás a chegar à idade adulta, perto dos 18 anos. Provavelmente mais cedo ou mais tarde vais ter que sair da academia. Achas que o facto de teres vindo tão novo para Lisboa e teres crescido tão rápido sozinho, claramente vocês têm acompanhamento de pessoas e da estrutura do clube que vos ajudam. Mas achas que estás preparado para dar o passo a seguir, que é ir viver sozinho, ter outro tipo de responsabilidades e entrares no futebol sénior com outro capital, por assim dizer? Sim, sim. Sinto que estou preparado porque é já desde muito novo já viver diariamente sem os meus pais, sem o resto da minha família e obriga-nos a sair um pouco da nossa zona de conforto, a fazermos coisas que não estávamos habituados a fazer, a lidarmos com situações já sozinhos, entre aspas. Temos que nos fazer à vida, arregaçar as mangas e fazermos à vida. E nesse aspecto sim, estou tranquilo. Acho que também já tenho o mínimo de maturidade para também chegar a esse ponto da vida e sim, sem dúvida. Claramente. Outra coisa, João. No processo da formação... Claro que é à escola, Bruno. Essa malta está a apontar contigo. Mera que está quieto. Olha, voltando aqui um bocadinho a isto e até para partilhares connosco o que é que foi o teu trajeto na academia, algumas das pessoas que têm uma componente muito importante na vossa evolução acabam por ser os treinadores, ok? Principalmente para jovens que acabam por estar longe da família, os treinadores acabam por ter um papel muito importante. Cada um deles tem as suas características próprias, a forma de lidar com os jogadores. Tu, nos escalões por onde passaste e os treinadores diferentes que foste tendo, achas que conseguiste aprender coisas distintas com cada um deles? Cada um deles marcou-te de uma maneira diferente? Podes partilhar aí algumas histórias connosco? Sim. Eu, desde que comecei, todos os treinadores tiveram sempre um papel fundamental, cada um à sua maneira, como é óbvio, mas tiveram todos um papel fundamental na minha evolução. Os treinadores na academia já têm de ser diferentes, depois estão a lidar com miúdos que estão longe da família e, para além de fazerem um papel de treinadores, também fazem um papel de psicólogo, quase. Às vezes têm de ter conversas connosco, mais à parte, perguntar se está tudo bem. Às vezes há algum problema, eles ajudam-nos. Têm de lidar, têm de ser quase como uns psicólogos para nós, porque não é fácil. Às vezes também somos muito novos e ainda não sabemos lidar bem com as situações, ou porque tivemos um problema na escola, ou um problema até no futebol, ou porque não nos estamos a adaptar bem a viver na academia. E os treinadores, nesse aspecto, são fundamentais. Ok. Mas isto não é só coisas boas. Os treinadores também, com certeza, quando nessa parte tu falas quase da psicologia, muitas das vezes também acabam por vos dar na tola, não é? Por assim dizer. Claro, faz parte, sim. Também levam na cabeça. Muitas das vezes, uma das vertentes muito importantes, e por acaso nós não temos falado muito aqui, é a escola, ou seja, existe a preocupação pela parte do clube e toda a estrutura do clube em acompanhar-vos na escola, porque, infelizmente, nem todos vão dar jogadores, mas é importante que a vertente da escola esteja muito presente. Diz-me outra coisa. Além dos treinadores, existe toda uma estrutura por trás que faz parte do vosso dia-a-dia também. pá, desde, não sei, treinadores, treinadores adjuntos, fisioterapeutas, corpos clínicos, médicos, roupeiros. Os roupeiros são sempre aquela malta que normalmente o pessoal gosta. Diz-me, se tu tens pessoal que guarda especial carinho, alguém que tu vejas que te acarinhou e que te puxou para o próximo deles e que tem um lugar no teu coração, ou não? Sim, sem dúvida. Eu tenho várias pessoas, desde o meu início da academia, e também antes, mas agora que eu me lembro mais é o início da academia, que me marcaram muito. Posso dizer que os roupeiros também me marcaram muito, mas o que me marcou mais foi, sem dúvida, o Carlos Maria, que apanhei em sub-17. pá, uma pessoa 5 estrelas, está sempre a brincar, é fanático pelo suporting, aquele homem. está sempre a brincar, estava sempre a pegar connosco. Ainda me lembro o torneio da Coreia do Sul, em sub-16. Ele, por acaso, aí foi fazer o torneio connosco. Tínhamos ganho o torneio e estávamos todos a festejar, lá depois na recepção, no hotel. E estava lá o mister e tinha lá o saco com as botas, o mister, o treinador de guarda-redes. Então, ele pega nas botas, mete aquilo à porta do hotel, aquilo atado, as botas lá à porta, aquela bota cheia de chulé do lado do jogo. E depois, lá o pessoal todo a entrar no hotel, assim, a olhar. Estão aqui umas botas, não sei o quê. E o nosso misto é todo maluco a procurar. E queres ver que eu deixei as botas no campo, não sei o quê. Depois vai assim pelo hotel, estão ali as botas. O pessoal começa-se todo a rir. Aquela homem é uma coisa 5 estrelas. Muito bem, muito bem. Há sempre histórias engraçadas nos clubes e tu, normalmente os meus, o Votê, guardam sempre histórias engraçadas, sempre o pessoal que vos acompanha. Apanhando aí um pouquinho aquilo que tu falaste, de um torneio, vamos tentar fazer aqui uma viragem na conversa, falar um pouquinho mais do jogo em si. Vocês fazem dezenas e dezenas de jogos nos campeonatos nacionais e competições nacionais, mas o futebol, hoje em dia, o futebol de formação também é muito feito de torneios intercalares. Vocês têm a oportunidade de jogar muitos torneios intercalares. Tu tens algum torneio, tenha sido nacional, tenha sido internacional, que tenha marcado de alguma maneira em especial ou não? Já tive vários. Tenho logo o primeiro que faço pelo Sporting, quando cheguei em sub-14. Logo o primeiro que faço, que foi em Madrid, com equipas como o Chelsea, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Ravel Acano. Sim, várias equipas de grande nome e também de grande nome na formação, em que nós ganhámos, o Chelsea também, ganhámos esse torneio. Na final até foi contra o Chelsea. E foi um torneio que me marcou muito por ser o primeiro e também por ser logo o primeiro e ganhar e depois a equipas de grande nome. Esse torneio marcou-me imenso. Depois tenho vários também. Tenho esse tal torneio da Coreia do Sul, por ser um país asiático. Costumamos viajar mais na Europa, não costumamos viajar tanto para a Ásia. E foi um torneio também que me marcou pela viagem, sim, uma viagem muito longa, várias horas. Foi uma viagem dura. E depois ficámos em Jeju, que é uma ilha mais distante. Faz parte da Coreia do Sul, mas fica afastada. Um pouco afastada. E também foi um torneio que nos marcou muito, porque foi num clima bastante difícil, muito calor. Humidade. Sim, umidade altíssima. E conseguimos ganhar o torneio. E também foi um torneio que me marcou muito. Depois também tive vários torneios pela seleção, que também me marcaram. A seleção também é sempre um orgulho enorme jogar e representar o nosso país. E sem dúvida marca muito, porque estamos ali a conviver com os nossos colegas, estamos ali no quarto uns outros na palhaçada, a jogar PlayStation, nas nossas brincadeiras. E são momentos que levámos para a vida. Ok. Muito bem. Duas questões. Primeira, estás a falar, que falaste nos colegas. Vocês têm a oportunidade, nos campeonatos nacionais, de jogar uns contra os outros. E depois, muitos de vocês acabam por se encontrar nas seleções nacionais, de clubes distintos, ao fim e ao cabo. Tu mantens amizade com uma alta de outros clubes ou não? É uma coisa habitual nos vossos escalões, na formação de futebol? Sim, sim. Mantemos muito, muitas vezes no final dos jogos, há agora o Instagram. Às vezes no final, ou nós seguimos no final do jogo e eles seguem-nos de volta, ou ao contrário, ou eles seguem-nos a nós e nós seguimos. Às vezes temos conversa, a falar sobre o jogo e depois ficamos amigos, entre aspas, não estamos juntos, porque são países diferentes. Mas mantemos muito contato assim e fazemos grandes amizades assim, mais virtualmente, mas falámos muito no final dos jogos e também gostámos de acompanhar o processo uns dos outros, lá no clube, falámos sobre, por exemplo, os centros de estágio de cada um, como é que é o dia-a-dia de cada um lá no centro de estágio, no clube, e mantemos esse contacto, sim. Muito bem. E confidencia lá aqui, à malta que está a assistir. E se mete só o Instagram ou mete picanço também na Playstation? Comigo, por acaso, nunca pôs picanço na Playstation. Nunca cheguei a jogar contra ninguém assim de fora, mas conheço muito a malta que já jogaram uns contra os outros no FIFA. Ok, muito bem. A outra questão que eu gostava de tocar é, tu quando fizeste referência aos torneios internacionais, de clubes, estou a falar de clubes, sentiste que o nível competitivo sobe, porque tu falaste em clubes de nomeada, ok, de nomeada internacional, neste caso principalmente europeu, Chelsea, os clubes espanhóis que tu referenciaste, tu sentiste que, sentes que o nível competitivo sobe claramente e que são jogos mais rasgadinhos ou não? Mais ou menos. Sobe, sem dúvida, mas, por exemplo, uma fase final hoje em dia do campeonato de Cannes, da formação, acho que chega a ser ao nível desses jogos, porque neste momento em Portugal há muita qualidade e cada vez mais os clubes começam a dar valor a isso aos miúdos da formação e neste momento uma fase final, uma terceira fase de júnior, uma terceira fase, uma segunda fase de júnior, neste caso, uma terceira fase de um campeonato sub-17, sub-15, é muito competitivo, porque clubes como Porto, Benfica, Sporting, Braga, Guimarães, hoje em dia o próprio Rio Ago, já começa a aparecer muito nas fases finais, fama-licão, têm miúdos com muita qualidade e não ficam nada atrás desses clubes às vezes grandes, apesar de também terem muita qualidade. Sim, apanhando um pouquinho aquilo que tu disseste, é verdade, quer dizer, os últimos anos do... Nós já temos alguma tradição dos colunhos de formação e das seleções nacionais, portuguesas, já desde há alguns anos para cá, uma tradição forte na Europa e no mundo. Sim. E os últimos anos, cada vez mais isso parece que se tem intensificado, ou seja, é interessante tu teres a noção e teres a frontalidade de dizer precisamente isso, ou seja, os jogos internacionais, o nível sobe, mas nas fases finais dos campeonatos nacionais em Portugal, esse nível competitivo já está muito presente em muitas equipas. Sem dúvida. Há muita qualidade em diversos clubes, não só nos grandes, nos denominados grandes, não é? Mas já noutros clubes que aparecem atletas com muito potencial, e o leque de jogadores que podem chegar a alto patamar aqui no futebol nacional é manifestamente elevado. É muito interessante perceber que tu tens essa noção, João. diz outra coisa, falando em jogadores agora com quem tu tiveste a oportunidade de jogar, é uma questão que nós gostamos sempre de colocar aqui até para perceber a noção que vocês acabam por ter uns dos outros. Eu sei que é um bocado ingrato estar a mencionar nomes específicos, mas gostava se tu puderes confidenciar connosco algum jogador com quem tu tenhas jogado contra, ou um ou outro, ou vários, é pá, que tu tenhas decorizado com ele no campo e que tenhas sentido que estavas ali perante um miúdo acima da média, um jogador acima da média. Lembras-te assim alguém de repente que queres ver? No outro dia ao Cruz disse um que eu gostava, que também gosto muito, que é o que eu vi, que é o Lucien Agomet, o 6 da França. Foi um dos jogadores que eu mais gostei, mas agora assim, para ser diferente e também um jogador que me deu muito trabalho, Adilou X, o 10 da França, da minha idade, 2002, Paris Saint-Germain, acho que agora se transferiu para, ele transferiu-se, mas agora já não me lembro para o clube, foi para um clube francês. E também outro, que também me deu muito trabalho, Mário Soriano, da Atlético de Madrid, joga na seleção espanhola. Ok. Pequenino, mas é um craque, autêntico. Mas evoluiu tecnicamente? Sant'Etienne, estão aqui a dizer nos comentários, Sant'Etienne, foi para Sant'Etienne agora. Muito bem, muito bem. E colegas de equipa, é sempre interessante, vocês acabam por jogar com muitos colegas, demos aqui o caso do Quaresma que se estreou ontem, tu tens algum colega neste teu percurso da formação que tu digas assim, epá, eu com este jovem a gente joga de olhos fechados um com o outro? Formação, Sporting só ou Sporting e Seleção? Epá, quem tu quiseres dizer, alguém que tu te identifiques, que tu digas assim, epá, nós jogamos de olhos fechados um com o outro praticamente. O Quaresma é um deles, por ser central também e por muitas vezes estar atrás de mim e eu à frente dele. É um deles que combinávamos muito bem a jogar, ele já sabia para onde é que eu ia pedir a bola para meter. O Quaresma é um deles. Paulo Bernardo na Seleção. Paulo Bernardo e outro também para ser fora do Sporting, Bernardo Couto do Braga. Muito bem, muito bem. São jogadores com quem me identifico também a jogar muitos. Ok. Já sabia que ia ter o Paulo. Tu sabes, Curos. O Curos você já conhece, alguns de vocês já se conhecem bem uns aos outros ao que tem a cabo. Outra questão que estava a te colocar, como tu referiste há bocado, o nível competitivo é elevado não só nos três grandes, já em mais clubes. Tu lembras-te de algum amigo que tu tenhas ou algum colega que porventura possa não estar num clube de nomeada e que tenha potencial e que tu aches que tinha capacidade para atingir outros patamares ou não? Agora assim, acho que não. Assim, que não, que não jogue assim num clube que não seja de primeira liga, um clube que seja que não seja assim tão conhecido, assim, com potencial mesmo. João Maguente. Não, não. Agora assim, não. Não me lembro assim de nenhum. Para chegar a grandes patamares. Ok. Muito bem. Não interessa. Agora o que interessa é voltarmos a falar aqui um bocadinho de ti. Jogo. O teu jogo. o que é que tu achas que são os teus pontos fortes no teu jogo e consequentemente os pontos que tu entendes que ainda deves melhorar um pouco? Pontos fortes. O passe. a inteligência que consigo meter no jogo. Acelerar às vezes o jogo quando é preciso. Meter uma pausa quando também é preciso. Meter um gelo quando às vezes o jogo está um pouco descontrolado. O posicionamento que é algo que é muito importante na minha posição para os equilíbrios. E agora sim pontos fracos. Pontos fracos mais às vezes um pouco defensivamente. Deixa-me só interromper. Pontos fracos não. Os pontos que tens a melhorar. Sim. Mais a melhorar. Mais a melhorar. Defensivamente. É mais defensivamente. Às vezes um pouco na agressividade com que meto nos lances. Acho que às vezes tem que ser mais agressivo. E acho que defensivamente é onde posso ter uma ou outra lacuna. Também ofensivamente. Tenho que melhorar em todos os aspectos ainda. Como é óbvio. Mas defensivamente acho que é mais na agressividade. Por vezes. Ok. Continuando neste seguimento de perguntas. A evolução da tua posição. Ou seja, tu desde os escalões de base que tu hoje em dia jogas ali basicamente na posição 6. É onde tu acabas por jogar mais vezes. Já está aí o pessoal a dizer a dar-te a alcunha. Que a gente tinha tido a oportunidade de falar os dois. Já está aí mal para dar a dica. Ou seja, a posição 6 é uma posição que tu jogas agora mas tu evoluíste ao longo do tempo. Foi sempre uma posição que foi-te acompanhando nos diversos escalões que foste passando ou tu tiveste a oportunidade de jogar noutras zonas do campo também? Joguei, joguei. Eu a maior parte até passar à posição 6 nestes últimos anos todos foi na posição 10 que eu joguei sempre. Tanto no Varzim, tanto no Rio Ave como nos primeiros anos de Sporting nos primeiros dois anos de Sporting joguei sempre na posição 10. Depois no ano de Sub-16 o Mr. Marco o Marco que está abaixo agora está no Sub-23 adjunto ele recuou-me para a posição 6 e foi a partir de Sub-16 passei sempre a jogar na posição 6 e mantenho-me até agora lá. E sentes-te confortável na tua posição ou não? Sim, é a posição que me sinto mais confortável embora também sinto que posso fazer a posição 8 mas é a posição que me sinto mais confortável porque eu também gosto de ver o jogo diferente gosto de ligar o jogo desde a primeira fase de construção e na posição 10 não me permite tanto fazer isso porque é uma posição mais de receber entre linhas mas é uma posição já diferente mas se não fosse essa posição 10 se calhar eu não entendia tão bem o jogo agora como entendem alguns lances e jogando em várias posições antes de jogar numa mais fixa agora quando se vai entrar para o futebol sénior fica-se com uma noção diferente do jogo e eu sinto que fiquei com essa noção sei que por exemplo o que é que o meu colega está a sentir naquele momento ou o que é que está a pedir ou o que está mais à frente porque já joguei naquela posição Exatamente e aquilo que tu referenciaste ou seja que tu fizeste parte grande parte dos teus anos iniciais em posições mais à frente e tendo uma qualidade técnica acima da média o teu jogo acaba por na posição 6 dar outra qualidade ao processo de construção do jogo e não sei se é isso que tu sentes também eu estava-te a ouvir falar e estava-me a lembrar de um jogador que eu não sei se tu recordas de ter visto jogar ou não que era o Pirlo o Pirlo na sua fase inicial da carreira sénior era um 10 também e contra todas as expectativas quando terminou a sua carreira era um jogador de posição 6 de construção pura e dura de jogo mas ele tinha uma inteligência tão acima da média e uma qualidade técnica tão boa que a bola saía sempre redondinha dos pés dele para os colegas que estavam um pouco mais adentados no terreno e é interessante ver isso fazendo aqui uma questão um bocadinho mais relacionada com aquilo que é o futebol profissional tu fostes um jogador que já tiveste a oportunidade de treinar com a equipa A do Sport sim conta lá isto é a cereja no topo do bolo para vocês todos claramente o que é que foi que tu sentiste quando tiveste essa oportunidade de estar junto dos caracos todos da equipa Sénior? É uma sensação incrível eu estava a vir no comboio lembro-me estava a vir no comboio para Lisboa tinha ido a casa no fim de semana e recebo uma chamada do meu mister do mister Pedro dos juniors e ele disse-me que tinham-me chamado para treinar na equipa principal amanhã disse-me para estar tranquilo para aproveitar a oportunidade e para fazer o que sei e em termos de sensação é uma sensação incrível depois entrámos ali no campo e vemos jogadores que jogámos na Playstation que já vemos a jogar desde pequenos e estar ali a partilhar o campo com eles é uma sensação única e a experiência que eles têm e tudo mais é algo que nos faz aprender muito muito bem uma coisa é ver essa malta na televisão outra coisa é estar lá dentro do campo com eles estar ali ao lado deles a jogar não tem nada a ver nós temos e o Filipe está aí só a mandar uns toques enquanto estás a falar o Filipe está sempre na frente também teve a oportunidade de referenciar isso tu tiveste alguém lá do plantel principal que tiveste lá ao pé deles e que tenha surpreendido pela forma de jogar tu viste além disso além de alguém que tenha surpreendido houve alguma coisa no treino em si que te tenha surpreendido também em demasia ou seja a intensidade a intensidade é diferente fala connosco um pouco sobre isso alguém que me tenha impressionado o que me impressionou mais foi o Vietro pela qualidade técnica que tinha pelo o pouco espaço que tinha ele conseguia decidir no meio de dois três a forma como rematava colocava a bola foi foi um jogador que que sem dúvida me marcou dos treinos que fiz lá quando eu treinei lá o Bruno já não estava também porque o Bruno é o Bruno nem vamos estar aqui a falar sobre isso exato agora em termos de diferenças é o bater na bola a maneira como eles batem na bola é diferente a intensidade que eles metem são muito rápidos temos que antecipar sempre a decisão antes de ter a bola temos uma fração de segundo para pensar porque se não se demoramos mais já vem um e já tira a bola são mais fortes fisicamente são mais fortes são mais rápidos é uma realidade um pouco diferente um pouco um pouco grande do futebol de formação não tem nada a ver ok exato mas essa vertente a vertente física principalmente vocês também ainda têm o vão ficar mais velhos o vosso corpo também está a desenvolvimento depois ao fim ao cabo acabam por ter treinos específicos que vos permitem ganhar peso massa muscular e por aí a fora isso é uma coisa que não é preocupante porque isso mais cedo ou mais tarde vocês também vão acabar por ter é interessante é perceber que vocês fazem o processo todo para chegar lá e depois quando chegam lá veem que ainda há mais trabalho a fazer ou seja quando lá chegam depois há todo um processo e todo um desenvolvimento já no futebol sénior que é preciso continuar a fazer e que é importante que vocês tenham isso presente também diz-me uma coisa João tens noção quando é que foi o momento porquê? porque quando somos jovens existe muito aquela coisa vocês jogam à bola ainda não sabem jogar futebol o jogar futebol vai-se aprendendo ao longo do tempo que vão subindo escalões na formação tu tens ideia onde é que foi o momento em que tu percebeste que querias ser um jogador profissional de futebol ou não? sim tenho foi lá está passado uns 3, 4 anos comecei-me a destacar as coisas corriam-me bem eu não punha muita pressão em cima de mim e após jogos claro que queria ganhar e queria jogar bem mas não punha muita pressão muita pressão em cima de mim jogava jogava sem muita pressão e as coisas aconteciam aconteciam bem eu marcava golos destacava-me e começaram a surgir propostas dos clubes grandes e foi aí que deu assim um bocado o clique na minha cabeça que para estarem assim a aparecer propostas destas era porque eu tinha alguém especial e foi a partir daí que eu comecei a sentir a sentir mais que sem dúvida queria fazer do futebol a minha vida e fizeste muito bem não tinha sabido a dizer na realidade fizeste muito bem agora uma outra questão relativamente ao jogo em si mas numa outra vertente que é achas que a componente mental hoje em dia é cada vez mais importante para a evolução de um jogador e que importância é que isso acaba por ter no sucesso ou no insucesso de um atleta a vertente mental é sem dúvida muito importante num jogador às vezes um jogador está está 100% apto fisicamente mas psicologicamente às vezes é mais importante do que estar os 100% apto fisicamente porque o mental conta muito às vezes por exemplo vimos de um jogo passado em que se calhar não nos corre tão bem a equipa vem de uma derrota e no jogo seguinte às vezes o jogador vai com essa pressão eu não joguei bem no jogo passado tenho que mostrar tenho que tenho que ter uma boa exibição porque o futebol temos que ser constantes não se pode ter um jogo bom e dois maus dois jogos bons e um mau temos que tentar ser o mais constantes possíveis e a vertente mental acho que é muito importante nesse aspecto e também hoje em dia hoje em dia há muita pressão há muita pressão para se ganhar principalmente nos clubes grandes o que é normal investe-se muito dinheiro e há muitos adeptos nos estádios e a vertente mental é muito importante e tu costumas costumas trabalhar essa vertente João eu não costumo eu costumo trabalhar mas é comigo mesmo tento tento me focar no meu jogo tento tento fazer as coisas ao máximo bem às vezes por exemplo entramos nos jogos porque eu conheço jogadores conheço colegas meus que às vezes entram nos jogos e dizem que serram o primeiro ou o segundo passo que o resto do jogo já sabem que lhes vai correr mal eu tento não ser assim tento sei lá às vezes até posso errar o primeiro o segundo ou o terceiro passo tento me abstrair disso se calhar jogar um pouco mais simples para começar a ganhar confiança e depois as coisas acho que vão evoluindo ao longo do jogo mas claro que há sempre jogos que correm melhor do que outros somos humanos e também temos esse direito de errar ok claramente claramente os níveis de confiança num jogador num atleta por muita qualidade que um jogador possa ter se tiver com os níveis de confiança em baixo muito facilmente pode ter um mau jogo comparado com outro jogador que não tem tantas competências técnicas e táticas mas que cresce e cresce durante um jogo que tem os níveis de confiança lá mais em cima e depois acaba por se tornar mais competitivo eu concordo concordo claramente com essa com essa tua visão porque até com isso por exemplo há mais há mais para além do futebol por exemplo questões familiares outro tipo de questões às vezes as pessoas vão ver os jogos ao estádio e dizem que o jogador há, vê ou se não está a fazer um bom jogo mas muitas vezes não sabem o que é que se passa por trás não sabem se aquele jogador está está bem psicologicamente se está tudo bem com a família dele se há muitas questões para além do futebol e sem dúvida que o psicológico e essa essa vertente mental é muito importante é, claro claramente e o futebol é um desporto que tem muita pressão associada principalmente sobre os atletas nós hoje eu normalmente costumo fazer aqui uma questão que é como é que é o dia-a-dia do o vosso dia-a-dia eu hoje não te vou colocar essa questão porque é uma questão que normalmente é toda ela muito idêntica para todos vós mas tu estás aí a fazer referência a uma a fase inicial da questão que eu costumo colocar que é as pessoas por vezes não têm noção dos sacrifícios que vocês fazem do número de horas investidas que vocês têm treino os cuidados com a alimentação com o descanso e depois é muita pressão sobre vocês e muitas das vezes depois não têm noção de que falhar um gol de baliza aberta às vezes não é tão difícil quanto isso porque basta ao cérebro estar desequilibrado os níveis de confiança estarem mais em baixo que é uma coisa que não é difícil de acontecer de falhar um passo daqui para ali um passo de dois metros e é interessante perceber que atletas diferentes têm formas distintas de se preparar mentalmente sim tu partilhaste connosco que tu tentas defegar por exemplo tivemos aqui o Borges o Gonçalo Borges do Porto que falou noutras vertentes falou em vertentes de desenvolvimento pessoal de meditação por aí a fora cada jogador trabalha a sua parte mental à sua maneira e é muito interessante perceber isso João voltando agora aqui um bocadinho a ti e propondo aqui um desafio que é se eu te perguntasse com quem é que tu achas que o teu jogo é parecido com um atleta já formado tens aí dois ou três nomes que nos pudesses adiantar ou não sim o primeiro que é o meu ídolo e é é um jogador que eu admiro muito é o Sérgio Busch que é de si e que muita gente me compara com ele e dizem que somos muito parecidos a jogar também William Carvalho é um jogador que aprecio muito e o Fabinho do Liverpool também é um jogador que eu admiro imenso muito bem é interessante assim como tu tens os teus ídolos vocês vão começando a ter noção também e estando já numa fase muito adiantada da formação no Sporting os mais novos acabam por olhar para ti para os teus colegas de equipa como ídolos também ou seja como referências achas que o futebol português está bem entregue ou seja os escalões estão abaixo de ti continua a haver muita qualidade lá no Sporting há miúdos que tu entendes que têm capacidade para chegar lá acima e que queres aqui dizer um ou outro nome que estão na linha da frente ou não sim sim há muita qualidade no Sporting e nestas gerações mais novas vem aí muitos jogadores com muita qualidade dois que eu gosto gosto muito do Dário Esu que também joga a 6 sub 15 um jogador muito bom já vai a seleção mais velha há um ano que ele é um monstro aquele miúdo adoro vê-lo a jogar Jesus o segundo gosto muito dele muito mesmo e também gosto do Mateus Gonçalo sub 16 Algarvio um miúdo com uma classe enorme a jogar um 8 10 um jogador incrível também adoro esse miúdo a jogar pela inteligência que ele mete no jogo já tem muita maturidade para a idade que tem muito bem obrigado pela tua partilha João nós estamos quase a terminar aqui nestas questões abertas que temos estado a ter eu vou-te colocar só mais uma questão que já não tem propriamente a ver com o futebol depois vamos passar a uma outra brincadeira que nós vamos fazer nós damos o nome de transição rápida mas já lá vamos agora só para terminar estas questões aqui um bocadinho mais abertas e sendo um atleta normalmente os atletas além do desporto que praticam gostam de outro tipo de desportos se tu não fostes jogador da bola havia alguma coisa um outro desporto que tu gostasses praticar ou não praticar eu não tenho muito jeito para praticar basquete é o basquete mas gosto de ver antes não tinha não tinha muito essa paixão assim pelo basquete agora nos últimos meses comecei a ver vídeos de jogadores comecei a ver documentários também de de precisa-me deles das próprias pré-épocas e comecei a gostar muito de basquete nomeadamente NBA até estou aqui com uma camisola de NBA já viste o art dance ou não? já 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 comecei a ver mas ainda não acabei mas já vi quase todos os episódios então foi ele que me fez gostar do basquete foi ele que me fez gostar do basquete sim é um desporto também que aquela malta também é horas e horas e horas investidas o Curry estão a falar no Curry muito bem já percebi que são fãs da NBA muito bem olha nós vamos então aqui passar para a parte final aqui da nossa conversa aquilo que eu te proponho é nós chamamos a isto de transição rápida eu vou-te colocar aqui umas questões rápidas e o desafio que eu te passo é pá tu respondes com aquilo que tiver à cabeça está combinado? ok vamos lá então então vamos começar assistência ao golo assistência última que me lembro que as aqui estão ronda de elite apuramente para a ronda de elite para o golo de Fama na Kizera e golo o último que marquei no campeonato contra o Amor muito bem camisola para dentro ou para fora? para fora manga curta ou comprida? curta fifa ou pé? fifa hip hop ou reggae? reggae muito bem és mais cantor ou mais dançarino? cantor muito bem então cantas o que? só para o pessoal saber reggae, tom hip hop é tudo estou sempre a cantar já sabes quando chegares ao Xena vais ser prachado quase certeza certezinha muito bem mais remata em força ou em jeito? jeito 4-4-2 ou 4-3-3? 4-3-3 penalti ou livre com barreira? penalti meias para cima ou meias para baixo? para baixo abaixo de joelho muito bem meias com pé ou meias sem pé? sem gol do meio-campo ou para o tapete de bicicleta? gol do meio-campo cuecas ou cabritos? cuecas trivela ou toque de letra? toque de letra muito bem futebol ou bola na barra? pergunta difícil bola na barra muito bem João damos por terminada aqui a nossa conversa olha tenho-te a dizer eu falo sou eu que apareço aqui mas a nossa equipa é composta por sete pessoas temos que te agradecer claramente por ter disponibilizado para vir aqui falar aqui um bocadinho connosco desejar-te toda a sorte do mundo no resto da tua carreira muito obrigado continuares com vê-se que és um miúdo com os pés e com a cabeça bem assente na terra a qualidade que tu tens é preciso também ter um pouquinho de sorte no futebol se possível sem lesões e quando der a nós que tu siga tenhas uma carreira espetacular como nós acreditamos que vais ter e que daqui por uns anos quando fores famoso depois aceites vir aqui falar connosco um bocadinho que se arranjares um bocadinho de tempo aceito claramente claro que sim tudo bom para ti para a tua família muita saúde e que agora quando recomeçar a próxima época venhas cheio de força e que dês muitas alegrias tanto à seleção como ao teu clube aos adeptos do teu clube está bem João? muito obrigado foi um prazer enorme muito obrigado pelo convite obrigado nós um grande abraço e tudo o que reúne para ti um grande abraço tchauzinho tchau tchau bem pessoal terminamos mais aqui um directo com um crack foi mais uma conversa muito interessante muito boa perceber o percurso destes miúdos estes miúdos todos que passaram aqui connosco têm todos eles muita qualidade vão acompanhando a nossa página nós além das entrevistas temos outro tipo de conteúdo para os seguidores para os seguidores dos miúdos e para os nossos seguidores e continuam atentos porque nós temos aí novidades já temos aí mais craques na calha para falar connosco ok? um grande abraço e bom fim de semana a todos tchau